Dois anos hoje da morte dos meninos, dos garotos do Ninho, é bom lembrar, dois anos hoje, ontem o clube pediu lá o Bragantino, colocaram na imagem dos meninos no telão, aquela coisa toda, mas ainda uma família e meia sem acordo, e as últimas famílias que fizeram acordo com o Flamengo, elas foram vencidas pelo cansaço, proposta colocada, olha, é isso aqui, e aí no final os caras acabam cedendo, porque ninguém aguenta mais isso, as famílias não aguentam mais. Fora o Flamengo, a justiça se arrasta como um verdadeiro, nem um paquiderme, o que é que se arrasta mais? É mais lento, mais pesado se movimentando, não consigo nem imaginar o que, parece um trator sem combustível, a coisa não anda, e aí você tem aí nomes que foram apontados pelo Ministério Público para a justiça, para que sejam indiciados, mas nada acontece, ninguém até, dois anos, ninguém até agora foi identificado como responsável, ninguém foi detido, não houve nada, nada, zero, morreram dez meninos queimados, queimados vivos no CT de um clube, e nada aconteceu, e alguns funcionários da época, que estão nesse rolo todo, continuam prestando serviço ao Flamengo, realmente uma coisa vergonhosa, que envolve a outra gestão, que foi que inaugurou aquela Arapuca, lá onde morreram os garotos, e a atual gestão, que é essa que faz o que faz com essas famílias, que já deveria ter tratado essas famílias de uma outra forma, é algo que envergonha o torcedor do Flamengo, é algo lamentável, ridículo, patético, e são dois anos, dois anos, é absurdo, dois anos, exatamente há dois anos, o mundo estava chocado, porque dez garotos morreram queimados vivos no CT de um clube, que praticamente assumiu a guarda dos meninos, quando você recebe garotos, adolescentes, e os coloca sob o seu teto, você está assumindo a responsabilidade sobre eles, e foi o que fez o Flamengo, e depois de dois anos, a justiça brasileira mostrou o que é a justiça brasileira nesses casos. Uau!